Ouro se sente incompleto sem Hira. Resumo do Cregma do episódio 326 de Azarit. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber a notificação do resumo da sua série favorita. Quanto Ouro está na entrevista com Neva, a Fifi fica com Hira na mansão. Hira está resolvendo algo pelo computador e a Fifi pergunta se ela pode fazer isso, mas fala para ela não tornar as coisas ainda mais difíceis, mas Hira fala que consegue resolver. Após terminar a entrevista, a Cobra Neva tenta se aproximar de Ouro e ela fala, eu estou tão surpresa, mas Ouro com cara de poucos amigos fala para ela, o ataque a você é uma ameaça para todos nós, eu fiz o que tinha que fazer. E é claro que a minha mente está com a minha mãe e com Hira, então o motorista vai levar você para casa e ele acaba deixando ela sozinha. O advogado de Ouro fala para ele que conseguiram uma pista sobre o ataque a Neva. Após a surra que Kenan levou, no chá está muito preocupada com ele, ela fala, o seu braço ainda não está curado. Mas Kenan fala, eu não quero que você faça isso, isso é a minha palavra, é a minha última palavra. A Fifi pergunta para Neva se o problema de bursa é tão preocupante assim e qual o tamanho da questão. Mas vamos ao que interessa ao nosso casal Ouro e Hira. Quando os dois estão sozinhos, Ouro fala para ela que não importa o que ele faça, se ela não está por perto, ele se sente incompleto. É galerinha, tem cheiro de casamento chegando. O que vocês acham? Será que agora vai ter casamento? Me diz aqui nos comentários. Não esquece também, por favor, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum resumo. O seu like também aqui no vídeo. Ativa o sininho aí para receber a notificação quando for postado o resumo da sua série favorita.